Muito bom, Arassatuba comemorando, a gente comemorando, isso é bom demais. E esse monte de comemoração continua hoje, viu? Tem muita coisa legal nessa sexta-feira que é feriado municipal em Arassatuba. E quem conta pra gente as atrações de hoje é a repórter Jéssica Tabas, que tá lá em frente ao palco montado na Avenida dos Araçás, onde são as atrações. Tudo bem, Jéssica? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, esse dia aí de comemorações, esse dia gostoso, né? De aproveitar, realmente, comemorar bastante e continua. Tem muitas apresentações, tem Marcha pra Jesus e também um show com uma cantora gospel que tá realmente imperdível. Quem vai dar mais detalhes de toda essa programação é o pastor Samuel de Souza Júnior, que tá aqui comigo. Bom dia, pastor. Primeiro começa dizendo pra gente um pouco da Marcha pra Jesus, né? Qual o intuito dela? A concentração vai ser aqui na cidade? Em qual praça? Qual horário? Nós estamos convocando a todos os cristãos da cidade, independente da igreja que a pessoa participe, pra estar conosco às 17 horas na Praça Olímpica, que é o lugar de concentração onde nós fazemos todos os anos e iniciamos a Marcha pra Jesus. Bom, e qual vai ser o trajeto de vocês? Vocês vão sair da Praça Olímpica e vão passar por várias ruas da cidade, né? Sim, pra quem é de Araçatuba, conhece. Nós vamos sair da Praça Olímpica, pegar a rua Cristiano Olsen, de lá a rua Duque de Caxias, paramos em frente ao calçadão pra ter um momento de oração pela cidade, onde nós vamos abençoar Araçatuba e depois nós chegamos ao lugar da concentração aqui na Avenida dos Araçás. E é um momento, né, pastor, de oração, de fé, toda a família pode vir, crianças, idosos, todo mundo, né? Sem dúvida alguma, nós estamos esperando que todos, não há idade pra isso, porque aqueles que amam a Jesus não têm idade. Então nós estamos convocando pra que todos participem, pra abençoar a cidade e ter um momento muito precioso. Realmente é muito necessário. E depois da Marcha pra Jesus, tem aqui, né, nesse palco que a gente tá vendo, na Avenida dos Araçás, a cantora Aline Barros, né, esse show tá imperdível também. Sim, pra fechar o evento, então, nós vamos ter aqui a Aline Barros, ela vai estar ministrando um tempo de louvor e é muito boa a vinda dela, porque ela ministra tanto pra crianças como pro público adulto. Então, eu creio que todos vão ser atendidos e vai ser uma bênção, Deus vai abençoar cada pessoa que estiver aqui. E o show dela começa a partir das oito e meia da noite. Conta pra gente a expectativa de vocês, tanto pra Marcha quanto pro show, é muito grande, né? Sim, todos os anos a gente tem tido uma participação muito grande, ativa, tem sido muito gostoso. Toda participação, a gente tem percebido que a cada ano tem crescido, e essa é a nossa expectativa pra esse ano. Então, Mário, vai alcançar. Muito obrigada pelas informações e pela participação, viu, pastor? E um ótimo evento pra todos nós. É isso aí, Casa Grande. A gente fica por aqui só pra reforçar, então, Marcha pra Jesus, saindo da Praça Olímpica a partir das cinco horas da tarde e às oito e meia da noite, aqui no palco, aqui atrás de mim, a gente tem aí a atração esperada por todos, Aline Barros. Então, é só aproveitar e curtir aí e comemorar bastante. É com você no estúdio. Legal. O Fernando Pessoa tá mostrando pra gente aí, né, Jéssica, o palco, que tá passando por outros retoques. Tivemos ontem muita animação até tarde, então, hoje, agora, estão dando aquele talento no palco, preparando, fazendo toda a limpeza ali da avenida, pra logo mais à tarde, comecinho da noite, depois, as atrações desse segundo dia de comemorações, tanto do aniversário do SBT Interior, quanto dos 108 anos de Arasatuba. Muito bom poder fazer parte dessa história e, com certeza, você que tá em casa, olha, independentemente da sua religião, esse é o momento pra que você participe e consiga ter uma união entre todos os moradores aqui de Arasatuba. Tá imperdível, é tudo de graça pensando em você, então, aproveite. Combinado? Então, logo mais à tarde, você acompanha ali a Marcha pra Jesus, a partir das cinco horas e depois da noite, Aline Barros fechando com chave de ouro pra toda a nossa região. Aí você fala, Casa Grande, eu não sou de Arasatuba, sou de cidades vizinhas, vem comemorar com a gente também, é só pegar a estrada e chegar aqui, que com certeza você será recebido de braços abertos, combinado?